Cara, finalmente eu tô vindo aqui, dois pós-jogos seguidos com a felicidade estampada no rosto aqui pelas duas vitórias do Flamengo. Chega aí meu parceiro, se inscreve no canal, botãozinho vermelho, aciona o sininho da notificação, amassa o like, vamos estar comentando aí todos os detalhes, minhas opiniões sobre essa vitória maravilhosa do Flamengo, o que deixa o Flamengo com o caminho livre para ser campeão brasileiro, porque nós dependemos apenas de nós. E isso me deixa muito feliz e também me deixa muito preocupado. Mas vamos estar comentando aí sobre o jogo de hoje, Flamengo 2x0 em cima do Palmeiras. Velho, fazia tempo que eu não via uma atuação tão consistente, tão sólida, vocês estão me entendendo? Desse time do Flamengo, fazia muito tempo que eu não via isso, cara, realmente muito tempo que eu não via o Flamengo sempre instável durante a partida, hoje foi um time seguro, ok, que teve aquela oportunidade de gol clara do Willian no início do jogo, aí teve uma outra oportunidade de um outro jogador do Palmeiras, né, chutou pra fora, enfim. Mas o Flamengo foi consistente, o Flamengo foi seguro, o Flamengo dominou a bola, vocês estão me entendendo? Então, fiquei muito feliz, né, tomara que daqui em diante o time do Flamengo evolua, esse era o momento chave pro Flamengo, né, vale lembrar que o Flamengo não havia vencido uma partida sequer contra um adversário do grupo ali dos seis primeiros colocados, é o primeiro jogo que o Flamengo vence contra essa galera do pelotão de cima, e é muito importante, porque dá confiança, porque é... dá mais calma pro Rogério Senna trabalhar, aquela pressão que tava em cima do time vai dar uma diminuída por essa vitória em cima de um grande rival, que foi a equipe do Palmeiras. Bom, primeiro de tudo, tá, gente, todo jogo tem os prós e tem os contras. Comentando os prós, isso tudo que eu falei, Flamengo foi um time consistente, Flamengo foi um time que dominou o jogo, criou oportunidade de gol, não foi aquele time arame liso que a gente via durante as partidas, que jogava em U, né, que eu costumo falar, gira pra cá, aí gira pra lá, aí gira pra cá, um limpador de parabéns, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, arame liso, cerca, cerca e não machuca o adversário. Hoje não, hoje o time do Flamengo foi um time criativo, foi um time que criou chances de gol, inclusive dava pra gente ter feito mais gols, mas uma coisa que a gente precisa corrigir é esse raio dessa finalização, o time do Flamengo finaliza mal, tem que finalizar melhor, dá pra gente sair com os 3, 4, 4 a 1, 4 a 2, pra cima do Palmeiras, porque eles também tiveram oportunidade de gol, mas o Gabriel perdeu um gol que não estava impedido, o Bandeirinha deu, mas depois o VAR ia ver que não estava impedido, né, teve uma chance no primeiro tempo também que o Flamengo perdeu, foi o Gabriel que tocou errado pro lado, né, que quis tocar com a parte externa do pé, então a gente precisa corrigir essas situações também, mas foi uma excelente atuação do Flamengo, e outra coisa, o lado bom do Flamengo não ter sido arame liso, é que o Flamengo não foi arame liso contra uma das melhores defesas do futebol brasileiro, que é a defesa do Palmeiras, o time do Palmeiras se notabiliza por ser um time que defende bem, vocês estão me entendendo? Então assim, tomara que seja uma evolução do trabalho de criação do Rogério Senne, né, vamos ver isso na próxima partida também, que é contra o Atlético Paranaense, no domingo, se eu não me engano, 4 horas da tarde, lá no gramado sintético da Arena da Baixada, um local que é sempre difícil vencer, mas vamos lá pra conquistar os 3 pontos, vencemos ano passado, vencemos esse ano no Copa do Brasil, enfim, continuando no jogo, gostei demais da atuação do Willian Aron na zaga, por mais que eu tenha criticado essa ação do Rogério de colocar o Aron na zaga, ele foi bem demais, quando estava Rodrigo Caio e Aron, estava mais consistente a zaga do Flamengo, né, depois teve que entrar o Gustavo Henrique, inclusive deu um molezinho ali, ainda bem que não deu em nada, né, vamos ver o que vai acontecer com o Rodrigo Caio também, é inacreditável a quantidade de lesão que o Rodrigo Caio tem, e aí nem dá pra ficar colocando só na conta do departamento do médico do Flamengo, que faz tempo que ninguém se lesiona, depois daquela sequência de lesões que a gente teve, ele teve um probleminha, se eu não me engano, na parte do adutor da coxa direita, tá, então a gente vai atualizando vocês em relação às informações do Rodrigo Caio também, mas falando sobre o jogo, gostei do Gerson, deu um drible de corpo maravilhoso em cima do zagueiro do Palmeiras, se ele não puxa ali, talvez ele entraria com bola e tudo ali pra cima do Everton, gostei da atuação do Arrascaeta, não entendi por que o Rogério, cara, eu já falei várias e várias, não é porque ganhou que eu vou aliviar não, hein, já falei várias e várias vezes, Rogério Senna e não tira o raio do Arrascaeta do jogo, ele vai lá e tira, e o Everton Ribeiro quebrando a bola, é inacreditável o que acontece com o Everton Ribeiro, teve um lance do Everton Ribeiro, que lançam a bola pra ele, ele cai sozinho no chão, irmão, o Everton, vamos fazer a musculação aí, irmão, vamos fazer um agachamento, vamos fazer um hack, vamos fazer uma cadeira extensora, flexora, vamos dar uma malhada aí, meu velho, que tá caindo de maduro no chão, gramado lisinho, sem buraco nenhum, caiu que nem, porra, é isso, cara, ele tá jogando mal demais, ô Rogério, pode tirar o Everton Ribeiro, não é proibido tirar o Everton Ribeiro, dá chance pro outro jogador, pra pelo menos mexer com o cara, o cara falar, porra, meu irmão, tem que dar mais aqui, que tá difícil, erros bobos, erros crassos do Everton Ribeiro, que ele não costuma errar, e a gente critica, e depois o cara, de repente, pode ver o vídeo, acho que ele nem vê, mas, pô, o cara tá criticando, mas é porque a gente sabe, que ele pode entregar mais, porque ele já entregou mais, vocês estão me entendendo? Então a gente vai criticar, se fosse um cara ruim, aí a gente, ó, tem o que fazer, mas o cara é bom, o cara joga bem, não tá jogando nada, o que que tá acontecendo, Everton? Tem que sentar pra conversar com o cara, dar uma ideia no cara, porque aí não é possível, todo mundo, pra mim, foi bem hoje, o Felipe Luiz, né, o Isla na direita, dava uns molezinhos ali, Gabriel perdendo uns gols trouxa ali, mas, pô, cumpriu a função dele ali, né, então assim, gente, tem que ver esse negócio do Everton Ribeiro, que se não é normal não, meu velho, outra coisa que eu reparei no time do Flamengo, tava até comentando com meu pai ali, é, cansa rápido demais, teve um momento ali que o time cansou, ah, Pedro, porque tá fazendo marcação e pressão, ok, mas cansou muito, tem que ver essa questão da preparação física também, porque o Flamengo só joga o Brasileiro, o Flamengo não joga a Libertadores, não joga a Copa do Brasil, tem que ver a questão da preparação física também, porque a toada agora, já tem jogo quinta-feira contra o Grêmio, contra o, tem jogo domingo contra o Atlético Paranaense, daqui a pouquinho tem jogo contra o Grêmio na quinta-feira, então tem que se atentar essa questão da parte física também, porque é nos minutos finais dos jogos que se define a parada, você pode ver que o Flamengo definiu a parada no finalzinho do jogo, porque tava um a zero, se o Palmeiras empata aí, meu irmão, ferrou, eles iam fechar a casinha lá, duas linhas de quatro, linha baixa aí, mas não, o Flamengo falava, Pepe, hein, Pepe, caramba, rapaz, nunca critiquei, meus amigos, que satisfação, Aspira, que chutasse o Pedro, hein, e o Pedro fazendo aquele pivô ali, ah, é pra pouco, meu parceiro, que satisfação, meu parceiro, rubro-negro, Pepe, toca aí, boa, o cara pegou bem ali, definiu o jogo, parabéns, cara, parabéns, que você continue evoluindo, boa nação, isso foi o meu vídeo pós-jogo, tá, amanhã eu comento mais detalhes, vou ver aqui a situação do Rodrigo Caio, como é que ele tá, né, amanhã ele deve fazer uma reavaliação do Nindrobo, se inscreve no canal, botãozinho vermelho, aciona o sininho da notificação, amassa o like, beijão, Deus abençoe a todos vocês, valeu, tamo junto, salvação de Brunegra.